A história desse filme, ela faz jus a Kong vs Godzilla, sabe? Tipo, os humanos, eles praticamente estão ali precisando de uma ajuda. Então, por isso que tem o Kong. E depois é uma viagem, sci-fi, uma viagem ao centro da Terra. E é isso, cara. É isso. Acabou. Você não precisava ter o núcleo da Eleven com o outro menino. Não precisava. Você não precisava ter. Não precisava. Inclusive, uma parte que eu gosto do filme, eu ouvi muita gente reclamando. É a da menininha. Então, foi bom porque eu, essa menina, quando eu vi no trailer, eu falei... Puta merda. Eu lembro o que você falou. Carai, eu já estava imaginando que ia ser um Eleven 2. A Eleven do Rei dos Monstros. Sim. Ela tem aquela... É insuportável. Tipo, você está com um monstro titânico, radioativo, e você está... Esse é o meu petzinho. Ela vai cagar no mato. E aí eu falei... Puta, essa menina vai ser a mesma patacoada. E aí, primeiro, a menina é muito boa. Eu gostei dela. Bruna Marquezine. Chora pra caraca. Muito boa. Total. O fato de que eles colocam de que a Ilha da Caveira foi embora e ela é a única sobrevivente. Aham. Legal. Aí ela conversa com ele. De repente, os outros da tribo dela também conversavam. Sim. Legal. Então, ele começa a dar... Ela acha que o personagem tem mais background nessa história. E eu acho que, assim, bem ou mal, a ligação do Kong com uma humana, com uma mulher, principalmente... É o clássico. É o clássico, entendeu? Então, tipo, é cânone, vamos dizer assim, que ele tem uma ligação afetiva com alguém humano. Sim. Ali, entendeu? Então, tipo... Cara, eu achei de boa essa parada da menininha. Eu acho que a questão dela falar é uma coisa legal, porque você entende, você começa a dar um pouco de... Você contrapõe totalmente o Kong do Godzilla. Ele é um bicho que, no final das contas, ele tem algum tipo de sentimento por alguma outra coisa. Uhum. Enquanto o Godzilla parece ser um bicho que é muito mais... Tipo, fez uma merda aqui, vou lá, destruo tudo e foda-se, entendeu? É, eles botaram... A justificativa do Godzilla estar atacando é que, na verdade, a empresa, né? Estava com... Eles estavam farmando lá do Ghidorah. É. Então, ele... Tipo, ah, o instinto dele mostrando que tinha um outro... Cada vez que ele sente alguma coisa, ele vai lá e ataca. Por que que eles estão provocando? O que que provocou ele, né? É. Enquanto o Kong, eles falam com bastante consciência, tem toda a temática da casa, ele não tem mais um lá. É. E no próprio filme do Kong, eu lembro que tinha um pouco disso dele, ser sozinho, tinha uma coisa dessa, né? Ah, ah. Então, é bacana e eu acho muito... Essa parte da viagem sendo a Terra, eu gostei demais. Eu também, cara. A parte de ficção científica, o design da nave é muito maneiro, os efeitos dela saindo, é meio Star Trek, né? Ela furando a parada, assim. E ele entra... A questão da gravidade, é muito legal. Pô, me lembrou o Interestelar, lembra? Daquele planeta lá do Matt Damon. Isso, isso, isso. Tinha um negócio do topo e tal. Eu achei muito legal e achei uma coisa meio Minas Mórias, sabe? Que, tipo, os outros da tribo dele construíram aquilo lá. Isso, eu achei muito foda. Eu fiquei pensando assim, pô, os macacos tinham um design, né? Tipo, é arquiteto que fez aquele salão. Foi meio Planeta dos Macacos o negócio, né? Ele tinha um trono, cara. Não, mas eu achei muito foda. Sabe o que eu achei foda? Porque no trailer, eu fiquei pensando assim, porra, esse macaco vai parar um momento pra pegar um pedaço de pau, um pedaço de pedra pra amarrar e fazer um machado. Não é possível, né, cara? Aí, não, porra. Tem a explicação. É, mas é aquele negócio que eu tô falando. Tipo, nada é um desafio no filme. Não, nada é. Tipo, ele já encontra uma arma. E essa, tipo, ele nem procura, né? Não, e que por acaso a arma tem as camas do... Tem as costas ali do... Do Godzilla. Do Godzilla. Ah. E é uma parada muito... Lembrou até o Zelda Breath of the Wild lá, o jogo, aquelas luzes turquesas ali da arma, igualzinho. E quando vi isso no filme, eu falei, cara, já vai ser. Ele no final, o Godzilla vai dar um golpe ali, que ele vai acumular energia. Caralho, dito e feito, Alejandro. Mas é aquela coisa, você já sabe que vai acontecer, então quando acontece, você fala assim, puta que, mario, é isso aí. Não, porque a ação é boa. É muito boa. Eu acho a ação muito boa e eu acho, inclusive, a cena lá na Cidade Gamer, que eu falei assim, no trailer eu falei, gente, isso vai ser uma merda. Mas, vendo o filme, eu falei, eu achei a ideia da Cidade Gamer muito interessante. Aham. Porque ela, alimento que a gente falou da artificialidade do filme, tipo, não é o mundo real, certo? E ela ajuda muito a você ter uma noção espacial na luta à noite. Você consegue ter uma noção de profundidade muito fácil, entendeu? Então, ele coloca um outline nos prédios. Nos prédios, exato. Então, ele ajuda muito a você conseguir delimitar ali o corpo, a forma do Godzilla, a forma do Kong. E as próprias coisas que eles fazem são muito interessantes, um pega a cabeça do outro e enfia, sabe? Não, é muito doido. O pessoal que reconstruiu Metrópolis depois do Man of Steel se deu bem ali naquela Hong Kong ali. Não, mano, o filme, você vê que ele tá tão desinteressado nos humanos, porque... Você vê, tipo, as sombrinhas da galera correndo e ele pisa, eu falei, gente, mas esmagou 20 aqui. É. Na hora que um piloto lá, que é um bicho voador, pega ele, tipo, você nem vê um corpo de CGI. É um boneco, é qualquer. Você nem vê, cara. Você não tem identidade, você não precisa identificar o humano ali. Total. A própria, uma das naves que explodem lá, tipo, também, você vê ele olhando lá dentro, você vê o personagem, ele faz assim, ó. Ele aperta e foda-se. Caralho, aquilo ali foi sinistro. É. Ele aperta e foda-se e joga pro lado e passa pro próximo, sabe? E passa pro próximo e não tem ninguém chorando pelo que aconteceu ali. É muito descartável tudo, né? É. E eu acho... Eu ia te falar, cara, a única parte que, assim, talvez tivesse sido uma surpresa legal se o trailer não tivesse revelado é o final. O Mechagodzilla? É. É, o trailer não revela, né? Ah, mas, tipo, não, o último trailer que saiu já mostrava, sabe? Mostrou o Mechagodzilla inteiro? Não, não inteiro, mas, tipo, aquela cena que o vilão, que não tem nome, vilão. Isso, vilão. O Apex vilão. O Reginaldo Faria. O Reginaldo Faria, ele tá conversando, assim, com alguém e ele tá no vidro aqui atrás. É, tinha vazado o Funko, né? O dedo... Também. É. E o próprio diretor postou foto antes do filme sair com o boneco, então, tipo... Ou seja, não tem nenhum mistério de nada. Mas eu achei, eu achei o efeito muito... Eu achei ele muito bem feito. Eu também. O Mechagodzilla. Eu achei, na verdade, todo o CG desse filme. Tudo eu achei muito bem feito. A parte que a costela, não, a coluna dele vai... Vai clá, 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 clá. Muito legal, né? É maneiro. É. E ele vira um bicho louco ali, descontrolado. E, porra, é aquele negócio. Pro final, os dois se juntarem contra uma ameaça maior. Que todo mundo já sabia que isso ia acontecer, cara. A gente já sabe o que ia acontecer. A gente já sabe. Exatamente. Esse é o apocalipse desse filme. Total. É o Mechagodzilla. Exato. E aí, pra eles... Caralho, cara. Pra eles conseguirem dar uma vantagem pro Kong, dar uma importância pro núcleo da leve, ele pega a bebida e joga no centro de controle? Sim. Gente, se ele tava ainda com o centro de controle, não tinha ninguém que tinha um código ali desativar a situação de emergência? Um botão, né? Control, alt, del. Não é possível. Tinha que ter o botão, emergência, né? Não é possível. Que é clássico de qualquer coisa. Você aperta e acabou. Não é possível. E aí, ele pega, ele joga a bebida e o bicho... É uma bebida que tava ligado com a mulher dele. Nem pra eles falarem que a mulher do cara tinha morrido em algum ataque do Godzilla. Por isso que ele era maluco daquele jeito. Nem pra isso os caras... Nem isso eles prestam, né? Não, assim, não teve o esforço de fazer isso, né? De pensar dois segundos pra frente e falar assim, porra, isso podia ser legal. Eles estão desinteressados. Desinteressados. Aí ainda tem assim, tipo, como que a Eleven vai chegar em Hong Kong? Aí os caras inventam lá o túnel do Elon Musk. Ela chega voando lá num túnel hiper rápido. Túnel gamer também. Túnel gamer, elevador gamer. Você viu o elevador gamer? Caralho, o elevador é foda porque não tem necessidade daquele elevador ter aquele monte de... É, um monte de neão roxo, cara. Tem que arreio light ali. Cara, é... Ah, é foda-se também. É foda-se. É tipo assim, foda-se. É. Foda-se. E aí, você vê que essa parte do... E aí, cara, você vê que o Godzilla é nada, né? Porque ele... Porque é o Kong que luta no final. Até a hora que o Godzilla, tipo, vira as costas, tipo... E cavou, mano. Mano, isso eu achei muito... Isso eu achei escroto, cara. É. Isso eu achei escroto. Pera uma cagada pro Godzilla. Pô, você teve, tipo, dois filmes anteriores pro Godzilla, cara. E aí, tu joga ele de lado pelo mamaco, cara. Pois é. E aí, mas essa parte, essa luta final, que é a parte do Pacific Rim pra mim. Que ele... Que é a parada, que é... A gente tava falando da coisa do massa véio, da coisa meio videogame da ação. Aham. Mas ele é um mix entre a loucura e o pé na realidade. Ele é um mix. Aham. É a coisa dele ter lá o... Vai dar o soco e tem o foguete no... É. Entendeu? Pô, o cara vai dar um soco, mas tem o foguete. Aham. Sabe? Vai justificar. Que é, por exemplo, o contrário do Pacific Rim 2. Que bicho. Não tem peso nada, né? Não, nada. É pior do que Transformers. Tipo, os caras fazem coisas que, tipo assim, parece que não tem nenhuma física ali, não tem nada. Sim. A gravidade não atua sobre eles. É ridículo, é mortal. Sabe? É. Caralho. É ridículo, Alexandre. É isso. Então, nesse aqui, essas luta, é um mix dos dois também. Isso eu acho muito bom. Eu acho muito bom, cara. Essa questão do peso, da gravidade ali, cara. Tudo, você vê que é muito pesado. Eles em cima do porta-aviões aí caindo assim. Isso eu acho que... Isso aí eu achei uma suspensão de descrença muito brabo. Porque, tipo... Eles ficarem em cima. Você imagina, tipo, os bichos que são do tamanho de um prédio. Não dava, né? Em cima do barco. Ele pulando. Ele faz o Mario Bros, cara. Ele faz o Mario Bros. Ele faz o Donkey Kong, né? É. Em cima do... Eu falei assim, que isso, cara? Como é que ele não tá afundando essa merda? Não, é muito... É, o foda-se é a suspensão da descrença. Porque eu acho, assim, no final das contas... Godzilla vs Kong. Foda-se. Foda-se, é. O rei do foda-se. Exatamente. Ah, tem, porra... Tem a parte do Macra Mortífera que você falou, né? Ah, eu tava assistindo o filme e eu mandei pro Alexandre. Eu falei, ó, você vai ver uma parte aqui que o Mamaco tá fazendo o Riggs, cara. Total. Que é, porra... Aí eu fiquei esperando essa cena. E é boa. É boa. Não, e toma aí, toma tudo. Ele vai botar o ombro no lugar. É boa, é boa, é boa. Aí ele bora e faz... E tem uma parte que eles fazem o Tom Cruise no Missão Impossível 3, né? Que é tomando choque. É tomando... Caraca, ele explode, né? Vai dar o... Cara, mas é divertido, sabe? É uma parada que é divertida. O Rei dos Monstros me deixou puto vendo. Sim. E esse filme não me deixa puto. Esse filme me deixa, tipo, rindo vendo a parada. Exato. Porque... É divertido. Porque o Rei dos Monstros, a vibe é assim. Porque eu odeio quando o filme faz isso. É tipo assim, ó. Olha esse CGI, que incrível, gente. Olha que impressionante esse CGI. Gente, foda-se. Eu caguei pro seu CGI. Eu caguei pro seu render. Eu caguei pro seu RTX. Eu quero ver se faz sentido. É. Se é bonito. Se tem a ver com a história. Prédio sendo destruído, você tem lá a Independência Day há 30 anos atrás fazendo isso, sabe? Ninguém aguenta mais ver, cara. Eu acho... Você tem cinco Transformers com essa merda. É, exatamente. Vingadores. DC. Você tá... Viu isso... Gente... Não é isso que vai encher os olhos agora. Cara, eu não consigo. Eu vejo alguém comentando isso e eu falo... Mano, desculpa, mas... Cara, você começou a ver filme agora. Esse é o seu primeiro filme que você tá vendo. Entendi, entendi. Esse é o primeiro filme de destruição, cara. Esse é o primeiro filme que você tá vendo aqui. Ah, beleza. Então, tá bom. Então, é tipo a Maria Gabriela. Ah, ok. Ok. Ok, então. Mas eu gosto. Eu gosto da parte quando ele pega lá, manda o... Genkidama ali. Aqui você não gosta de Dragon Ball. Manda Genkidama lá no machado e... Blá, blá. E eu vibrei junto e falei... Isso, filha da puta. É, pô. É isso. Você passa a torcer pro bicho, né? E a gente joga o game que ele pula assim e faz um... Ele dá um Mortal Kombat. Ele arranca... Sim. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.